Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Juntos, a gente faz a diferença. Juntos, a gente faz a diferença. A qualcosa de canais. Juntos, a gente faz a diferença. Legenda por Sônia Ruberti De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, é hora de informação, entretenimento e muitos prêmios. O Israel Espíndola e a Mari Verdam te esperam no TVC Agora, o programa da família Três Lagoense. Apoio, Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você. MS-CAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farmer, sinônimo de economia e qualidade. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Quarta-feira será de sol entre nuvens e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. Concessão de rodovias que cortam Três Lagoas é homologada. Mais de 900 mil carnês do IPVA 2023 começam a ser entregues em Mato Grosso do Sul. IBGE já recenseou mais de 2 milhões e 200 mil pessoas em todo o estado. Em Três Lagoas, 115 mil pessoas já foram recenseadas. Projeto Horta Urbana ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas autoriza o repasse de 200 mil reais para a PAI. Departamento de Cultura define programação cultural para este final de ano. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o doutor Cristóvão Lages Canella, que é o presidente do Lar dos Idosos de Três Lagoas, e vai falar como que está o Lar dos Idosos neste final de ano e da campanha para apadrinhar um idoso. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. Daqui a pouquinho nós vamos falar das ocorrências policiais, porque teve um roubo aqui no centro da cidade. Um homem, segundo ele, segundo o boletim de ocorrência, diz que dois adolescentes roubaram a bolsa dele à luz do dia aqui. Daqui a pouco eu conto toda essa história. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Já, já no RCN Notícias, informações sobre as novidades anunciadas no Hospital Auxiliadora. Todas aquelas que nós vimos ao longo de 2022 e planos para 2023. É já, já no RCN Notícias. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu vou contar a história do Piauí. Ele sofreu um acidente e teve que amputar a perna. Bom, agora os amigos querem promover uma corrida para arrecadar fundos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Isael. Já, já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. São 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. 6 e 38 agora. E Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para você que está ligadinho também aqui na TVC e na Cultura FM. A umidade relativa do ar, neste momento, é de 76%. A temperatura agora marcando 26 graus, Ana. Depois de chuva, ao longo dos últimos três dias, parece que o sol resolveu dar as caras agora. A temperatura continua elevada, mas pelo menos não está chovendo agora pela manhã, Ana. Exatamente. E como choveu ontem em Três Lagoas, hein? Que chuvarada! Mas agora o sol saiu um pouquinho em algumas regiões, em outras o tempo ainda está nublado. Mas, gente, as chuvas de primavera e verão devem persistir em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira. A provisão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima é de chuvas de intensidade fraca, moderada, que pontualmente podem ser fortes. O Sentec destaca que as chuvas podem vir acompanhadas de tempestades, com raios e rajadas de vento, que pontualmente podem atingir valores acima de 50 km por hora. Essas instabilidades atmosféricas, previstas até esta quarta-feira, ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado à disponibilidade de umidade e aquecimento diurno. Os acumulados diários de chuva podem ficar acima de 40 mm. Estimativa do Centro indica que de quinta-feira, a partir de amanhã em diante, as chuvas se afastam de grande parte do estado, porém as regiões Centro-Norte e Nordeste ainda poderão registrar chuvas e tempestades. E em grande parte do estado, os ventos atuam de norte a nordeste, com rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora, e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km por hora. Então, para esta quarta-feira, a previsão ainda é de chuva aqui em Mato Grosso do Sul, viu gente? Então, tem previsão de chuva para hoje ainda, aqui em Três Lagoas e em todo o estado. A partir de amanhã, o sol começa a aparecer. 6 horas e 40 minutos agora, 6h40, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial, porque nós tivemos aí furto, uma mochila roubada em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia para você e conta para a gente um pouco mais sobre essas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Beto Silva, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Nós estamos aqui na rua Antônio Trajando, aqui em Três Lagoas, aqui pertinho aqui da Igreja Matriz, aqui em Três Lagoas. Movimento até que está tranquilo aqui, nessas primeiras horas do dia, aqui na nossa belíssima Três Lagoas. Então vamos lá para as ocorrências das últimas 24 horas. Primeiro, Ana, eu vou destacar aqui que ontem, por volta das 4 horas e 30 minutos, esse fato aconteceu no Jardim Alvorada, aqui em Três Lagoas, viu? Uma senhora de 55 anos, ela se deparou com dois homens, Ana. Dois homens, estava dentro da sua residência, ela ouviu aí um forte barulho, ela até então, ela achou que esse barulho no portão da casa dela era o marido. O marido chegando, tentando consertar o portão, mas não. Aí a hora que ela foi até a sala e da sala que dá a vista aí para o quintal da casa dela, ela se deparou aí com dois homens. Tinha dois homens dentro da residência dela, ela acabou se assustando, ela pediu socorro, ela falou assim, pega ladrão. Para os vizinhos que estavam ouvindo aí ficar alerta, ela ficou muito assustada. E aí, Ana, os bandidos pularam o muro, deixaram aí duas bicicletas, tinha duas bicicletas que os bandidos chegaram, deixaram essas duas bicicletas e sumiram aí sentido homem ignorado, viu? Deixaram essas bicicletas aí. Aí ela fez o boletim de ocorrência, foi na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento, e fez aí o boletim de ocorrência, né? Assusta muito tomar muito cuidado aí o pessoal que tem portão eletrônico, né? O pessoal que ouvir, de repente, qualquer barulho aí, ficar bem atento e chamar aí a polícia militar. Outra ocorrência, Ana, que chama muita atenção também, que aconteceu ontem, um homem de 32 anos, aqui na região central, aqui em Trasagôs, ele parou seu carro em frente à empresa que ele trabalha, que é uma operadora de celular aqui na Avenida Capitão Linto Mancini. Ele percebeu a presença de dois adolescentes aparentando ter 15 e 16 anos. Até aí tudo bem, estavam ali na frente do estabelecimento comercial, estavam ali também com uma bicicleta. Aí, Ana, na hora que ele desceu do veículo, né? Ele estava segurando aí uma mochila para fora do carro com a mão esquerda, enquanto ele estava retirando aí outros objetos, viu? E aí, muito rapidamente, esses dois adolescentes foram lá e pegaram a mochila dele. Sumiram, né? Ele conta no boletim de ocorrência que a ação foi muito rápida, né? Enquanto ele estava descendo do carro, os dois adolescentes passaram e levaram aí a mochila dele, que foi muito rápido, né? E aí, esses adolescentes, Ana, eles foram sentindo a rua Oscar Guimarães. A vítima disse que não conseguiu segurar essa mochila e disse que também chegou até ir atrás desses adolescentes, só que a rua Oscar Guimarães, no sentido que ele estava, é contra a mão. E aí, não conseguiu mais ver esses dois adolescentes. Diante dos fatos, ele foi até a Delegacia de Pronto Atendimento e fez aí o boletim de ocorrência, né? Chama muita atenção porque ontem foi a luz do dia, né? Esses dois adolescentes aí roubarem aí a bolsa desse trabalhador aí que estava chegando aí no estabelecimento comercial e, infelizmente, foi roubado aí por esses dois adolescentes. Tá aí, Ana. Essas foram as ocorrências das últimas 24 horas. Daqui a pouquinho eu volto de algum ponto aqui da cidade, trazendo mais informações no nosso RCN Notícias. Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação. Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro. E atenção, contribuintes, hein? Já começa a distribuição dos carnês de IPVA 2023. Vai preparando o bolso. A entrega dos carnês do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2023, teve início neste mês. Conforme dados da Secretaria Estadual de Fazenda, Cefaz, estão sendo entregues 909 mil boletos. O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do governo do Estado, ficando atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. De acordo com o chefe da Unidade de Fiscalização do IPVA, o Paulo Sérgio Monteiro, a expectativa de arrecadação gira em torno de um bilhão e duzentos mil reais. Os boletos começaram a ser entregues no início de dezembro e já devem estar nas casas dos contribuintes agora neste mês. Vale destacar que os proprietários que adquiriram veículos nos meses de novembro e dezembro de 2022 podem não receber os boletos até dezembro. Nesse caso, será feita uma nova remessa no início de janeiro. O secretário de Fazenda, Luiz Renato, informa que os contribuintes que estão em débito de IPVA com a Fazenda Estadual ainda têm a chance de ficar em dia com o fisco. Para regularização de valores atrasados, os contribuintes podem parcelar a dívida de 2021 e dos anos anteriores em até 10 vezes. Já os débitos em aberto de 2022 poderão ser parcelados somente a partir de 1º de janeiro de 2023. Em ambos os casos, o parcelamento é possível desde que não estejam inscritos em dívida ativa. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Fazenda ou buscar o auxílio junto às agências fazendárias espalhadas em todo o estado. Então, você que é proprietário de veículo, moto, carro e ainda pago IPVA, prepare o bolso. Os carnês já começaram a ser distribuídos. 6h46, falando ainda em contas, né, gente? Vai chegando o final do ano, começo de ano, já é mês de pensar em IPVA, IPTU, dos impostos e também matrícula para quem tem filhos em escolas particulares. E olha só, o PROCON de Três Lagoas realizou uma pesquisa para mostrar quanto que está custando aí o preço da mensalidade nas escolas particulares aqui de Três Lagoas. Então, essa pesquisa disponibilizada pelo PROCON com o preço das mensalidades escolares particulares para o ano de 2023 em Três Lagoas já está disponível no site da Prefeitura e foram pesquisadas, gente, nove instituições de ensino fundamental e médio, sendo identificada uma diferença de até 45% nos valores das mensalidades. Para quem for matricular o filho no primeiro ano do ensino fundamental em período integral, pode desembolsar desde R$ 1.396 até R$ 2.030, dependendo do colégio. Para aulas em meio período, o preço varia de R$ 588 a R$ 1.171. As mensalidades para o ensino médio vão custar em 2023 entre R$ 1.226 e R$ 1.835. Além disso, os pais precisam se informar sobre o custo de matrícula, materiais e taxas. Tem isso ainda, né? Os materiais escolares no início do próximo ano, hein? Haja dinheiro para pagar imposto, mensalidade. Está cara a mensalidade das escolas particulares, hein? Está fácil manter um filho numa escola particular? Não, hein? Caras mensalidades. Seis horas e quarenta e oito minutos? Seis e quarenta e oito. Gente, ontem nós falamos aqui a respeito de acidentes de trânsito, né? Nós falamos de uma motociclista que está internada em estado grave no Hospital Auxiliador. A situação dela é bem complicada, viu, gente? Duas pessoas que estavam em uma moto foram acidentadas na última sexta-feira. Um motorista bateu na motocicleta, fugiu, não prestou socorro. Uma está em casa, com a perna toda enfaixada, está impossibilitada de trabalhar. E a outra está em estado gravíssimo no Hospital Auxiliadora. E esse, gente, não foi o único acidente registrado em Três Lagos nos últimos meses, não. Acidentes graves, né? Ontem nós falamos aqui que diariamente acidentes acontecem em Três Lagos, muita imprudência no trânsito, muitas pessoas ficando com sequelas ou até morrendo por conta desses acidentes. E olha só, vocês se recordam do caso de um atleta aqui de Três Lagos que infelizmente se envolveu num acidente de trânsito e teve a perna amputada? Pois é, gente, amigos se reúnem para promover uma corrida e arrecadar fundos e comprar a prótese para esse atleta que teve a perna amputada em um acidente de trânsito. A reportagem é do Israel Espíndola. Luiz Lucas de Souza, 42 anos, atleta amador. Teve uma reviravolta na vida. O corredor de rua sofreu um grave acidente no dia 13 de novembro, onde teve a perna esquerda amputada. Ele estava conduzindo sua motocicleta quando bateu no carro que seguia na Avenida Egide Tomé. Sobre o acidente, Lucas não se recorda muito bem como aconteceu. Gente, o que eu lembro, cara, não lembro quase nada, eu falei para ele tudo, eu só lembro. A única coisa que eu lembro mesmo, eu não sei se aqui ou no hospital, que o médico falou que eu tinha que amputar a perna, que eu até lembro que eu falei, não, mas somente, mais nada. Só que o pessoal falou que quando me socorreu aqui, disse que eu estava ciente, me perguntava, falava meu nome, repetia várias vezes, falava meu nome onde eu morava, tal, o nome da minha esposa e tudo. Eu estava vindo da corrida também lá do Jupiá, mas o que eu lembro mesmo, é hoje só mesmo que eu ouvi. E fez com o médico o que foi, que tinha que apontar a perna, ou já tinha sido apontado. Por isso que na segunda-feira, quando eu acordei lá no hospital, eu estava ciente disso, somente, mais nada. Agora, o Piauí, como é conhecido pelos amigos, se prepara para encarar uma nova jornada em sua vida. Os desafios são para adaptação e quem sabe ser um paratleta. Cara, no momento, cara, é complicado, está bem difícil, mas, tipo assim, como tinha muita gente aqui, conhecida aqui, das corridas aqui, do trabalho, e outros, cara, que eu nunca tinha mais, pessoal, isso pega meu número, meu contato, muita gente pega o celular, na segunda-feira, a mulher levou o celular para mim, eu peguei, tinha bastante mensagem lá, todo mundo dando apoio, falando aquelas coisas, eu olhava e abria lá, via aquelas mensagens bonitas lá, todo mundo dando apoio, aí, pouquinho e tal, vamos para cima, não deixa a bola cair, aí aconteceu, já passou, agora é vida que segue. Então, aí eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei, já passou, então eu tenho que me adaptar agora a outra realidade, então, não vou deixar a peteca cair, não, e vida que segue. Depois do acidente, o Piauí, como é conhecido, tenta levar a vida normalmente, e os amigos estão promovendo uma ação, uma corrida para arrecadar fundos para comprar uma prótese. A ação promovida pelos amigos acontece no dia 8 de janeiro e serão três eventos, a caminhada, a corrida de 7 quilômetros e uma prova de mountain bike. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para a compra da prótese, avaliada em 28 mil reais. Essa é uma ação de corrida, caminhada e bike, né? É uma ação entre amigos do Piauí, que vamos estar realizando no dia 8 de janeiro, no shopping de Trelagoas. É uma ação entre amigos para arrecadar o fundo, até mesmo para ele conseguir voltar a sua vida ao normal, comprando uma prótese, ou até mesmo gastar com os gastos que teve agora devido a esse acidente. Os idealizadores correm contra o tempo atrás de patrocínio, já que o evento esportivo também gera gastos. Por enquanto, somente amigos das cidades, lojistas, academias que estão entrando com parceiros nossos. Esse valor arrecadado hoje, estamos em torno de 7 mil reais, cada um está dando 500, 300, o mínimo que seja, já está nos ajudando. Mas o objetivo nosso é atingir esse valor de 26 mil, que é custear tanto troféu como camiseta, medalha, e entrar com custo zero nesse evento, para que toda a inscrição seja direcionada para o Lucas, o Piauí. Então, se você gosta de corrida ou de pedalar, anote na agenda, dia 8 de janeiro, aqui em Tres Lagoas. Pessoal, eu conto com vocês, tá, para fazer a inscrição desse evento. Esse evento é 100%, grato, assim, no valor de 88 reais, 85 reais, para o Lucas, né. O objetivo dela é comprar essa prótese, somente isso. O evento vai ser, vai acontecer no dia 8 de janeiro, né, às 6 horas da manhã, no shopping de Tres Lagoas. O shopping também entrou com a parceria, cedendo o local, o ambiente ali, para nós fazer esse evento lá dentro. E toda essa arrecadação vai ser para essa prótese. 6 horas e 54 minutos, gente, tá aí. Então, quem puder colaborar, né, com o Piauí, que é bastante conhecido aqui em Tres Lagoas, uma pessoa querida, infelizmente se envolveu aí nesse acidente de trânsito. No mês passado, acabou tendo a perna amputada, né, gente. E agora os amigos estão fazendo essa ação para comprar a prótese para o Piauí, né. Você vê como que a gente fala. Ontem nós falamos tanto aqui sobre o trânsito. Tá aí um exemplo da importância das pessoas terem cautela no trânsito, da importância das pessoas dirigirem com cuidado, da importância das pessoas terem prudência no trânsito. Infelizmente, é muita imprudência no trânsito de Tres Lagoas. São muitos os absurdos que acontecem diariamente na cidade. Infelizmente, as pessoas ficando com sequelas, as pessoas morrendo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações, inclusive, a respeito da dona Sueli, que nós falamos ontem, que está em estado gravíssimo no hospital auxiliadora. O motorista estava embriagado, bateu na motocicleta que ela estava, com a amiga, e ela está lá, né. Teve traumatismo crâniano. Olha a situação, gente. E isso foi logo depois do jogo da seleção brasileira. E a gente tem recebido, inclusive, aí muitas reclamações de motoristas que estão abusando nos dias dos jogos da seleção. Pessoas enchem a cara, embriagadas, sem cautela nenhuma, saem por aí dirigindo em alta velocidade, não respeitam a sinalização e acabam acontecendo esses absurdos aí que a gente está vendo no trânsito em Tres Lagoas. Já já a gente continua falando mais sobre esse assunto. 6 horas e 55 minutos, 6h55, a gente fala agora sobre o IBGE, gente. Porque o IBGE, ele está concluindo o censo 2022. Na verdade, já era para ter sido concluído, né. Mas foi prorrogado mais uma vez. E aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 2 milhões de habitantes já foram recenseados. E em Tres Lagoas, gente, mais de 115 mil pessoas já foram contabilizadas pelo IBGE. O Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta terça-feira o resultado parcial do censo 2022. A superintendência do IBGE em Mato Grosso do Sul está próxima de finalizar a coleta dos dados do censo demográfico em 21 dos 79 municípios do estado. Em nove destes, a população já superou a estimativa. São eles Costa Rica, Sete Quedas, Novo Horizonte do Sul, Figueirão, Inocência, Chapadão do Sul, Selvíria, Taquaro Sul e Fátima do Sul. Os 12 restantes estão com mais de 90% da população recenseada. Até o momento, Campo Grande contou 718 mil pessoas, o que corresponde a 78,47% da estimativa populacional de 2021, que foi de 916 mil e um habitantes. Em Tres Lagoas, foram recenseados até o momento 116 mil 840 habitantes. A estimativa de 2021 era de 125 mil 137 moradores. O coordenador operacional do censo em Mato Grosso do Sul, Alex Uchoa, falou sobre esse resultado divulgado. Em Mato Grosso do Sul, o IBGE soltou hoje o quarto balanço do censo demográfico no nosso estado. E em Mato Grosso do Sul, a gente já coletou aproximadamente 2 milhões e 200 mil pessoas. Isso corresponde a quase 80% da nossa população estimada. Em Tres Lagoas, a gente está um pouco mais avançado. A gente já recenseou 92% da população local. No momento, o IBGE trabalha com a finalização da visita a todos os domicílios, o que a gente chama de visita de conclusão do percurso da nossa coleta. A gente pretende fazer isso até o final do mês de dezembro. E aí, a gente vai poder fazer a divulgação dos dados preliminares. No momento, a gente está fazendo a coleta. A gente já iniciou a coleta em todos os nossos setores urbanos, de todo o estado. E a gente tem alguns setores rurais ainda para ser iniciado. Assim como aconteceu em todo o Brasil, em Mato Grosso do Sul não foi diferente. A falta de recenseadores foi o motivo para o atraso na conclusão dos trabalhos do IBGE. A maior dificuldade que a gente enfrentou desde o começo do censo é a falta de recenseador. Hoje, em Mato Grosso do Sul, a gente tem aproximadamente 1.200 recenseadores dos 2.524 que estavam previstos. Por isso que a gente teve que adiar um pouquinho a finalização da coleta. Mas agora o ritmo está bastante avançado. A gente tem conseguido fazer a coleta. E o que a gente pede à população, à população de Tres Lagoas, à população de todo o Mato Grosso do Sul, é que quando o recenseador passar na sua casa, responda ao IBGE, responda ao censo. Os dados que a gente coleta voltam para toda a nossa população, para toda a sociedade de forma gratuita. É importante no planejamento de políticas públicas e na iniciativa privada. Então a gente pede, repete o apelo a toda a nossa população. Quando o recenseador bater a sua porta, responda ao censo, responda ao IBGE. A aposentada Maria Aparecida Pereira sabe bem da importância de receber os recenseadores. A gente tem que fazer, né? Isso faz parte. É até bom fazer, eu acho. Todo mundo tem que fazer, eu acho que tem que fazer. Isso é bom. Isso é um controle bom, eu acho. É rápido para responder? É, é rápido. É poucas perguntas. É poucas perguntas, não é muitas não. Ela lembra o que a senhora respondeu? Ah, não dá para lembrar não. Uma série de perguntinhas, mas é rápida, viu? Não tem... É bom, é importante para saber o total de habitantes. Com base nisso vem recurso para o município. Sim, sim. Eu acho isso importante. O tanto que tem de muníplice, né? Vai saber o quanto que vai vir de verba para nós. Não é mesmo? É isso mesmo. É isso sim. Por isso da importância do censo, viu gente? De saber a quantidade correta de habitantes em cada município, os repassos, os recursos federais que vêm para cada município, são baseados no total de habitantes, tá? Então, por isso que é importante você receber o recenseador e responder os questionamentos. Se você ainda não recebeu, entre em contato com o pessoal do IBGE aqui em Três Lagoas. O pessoal fica ali no prédio da unidade 1 da UFMS. Você pode solicitar a presença de um recenseador para responder os questionamentos. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Eu quero agradecer a audiência de todos que estão na sintonia, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Muito obrigada, Regina Maria, pela audiência. A Vanessa Aguiar, o Gilson Botara, a Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Foi aniversário ontem, né? Que legal, bacana. Parabéns, viu, Noemi? A Renata Almeida também na sintonia. Desmeire Aparecida Bertoldo. Ela está lá no bairro Santa Rita, acompanhando o nosso jornal. O Marcos do Show, o Ribamar Leite, a Lúcia Rodrigues, a Miriam Brito. A Miriam, inclusive, ela diz, bom dia, Ana. Fala sobre as matrículas escolares. Se a lista de transferência de alunos para outra escola vai sair hoje. Olha, Miriam, eu não tenho essa informação ainda, mas vou em busca, tá bom? E a gente vai trazer informações a respeito dessa questão das matrículas e da lista de transferência, tá bom? A Cris Oliveira Simões também na audiência. Bom dia, Cris. A Cris disse que o tempinho amanheceu agradável hoje o clima, né? Verdade. Depois dessa chuva arada, o clima está gostoso. Quero agradecer que a audiência do José André da Silva também, da Nelma Sampson, a Margarete Lopes, sempre aqui com a gente, né, Margarete? A Renata Almeida, ela diz, olha, mas já o IPVA, nem comprei o look para o Natal. Ah, ô Renata, imposto, não espero não. Chegou novembro, dezembro, eles já começam a preparar os carnês, viu, minha amiga? Então, olha, esse look aí, compro mais baratinho, já vai guardando dinheiro para pagar o IPVA, viu? Obrigado pela audiência. Quero agradecer também a audiência do Vanderlei Rodrigues, obrigada pela sintonia. Saraiva Fonseca também na audiência, muito obrigada pela audiência, meu querido. Alminda Andrade também na sintonia, ela desejando uma quinta-feira abençoada para todos. A Sol também está aqui comigo, Cícero Flamenguista sempre na audiência, Aldemário Moreira, Laudenir, a Maria Regina dos Santos, Vanderlei Duarte, sempre aqui comigo, Leonilva Rosa dos Santos, a Edilene Veríssimo, a todos vocês, muito obrigada pela participação, pela audiência. E se você quiser participar com a gente e ainda concorrer prêmios, gente, é facinho, tá? É muito fácil, tem muitos prêmios, tem bicicleta elétrica, peru, panetone, cem reais, todos os dias na programação das emissoras do Grupo RCN de Comunicação, tem camiseta da Seleção Brasileira, e para você concorrer a esses prêmios, é só você fazer isso, mandar um oi, um bom dia, só que para o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você interagir com a gente e concorrer todos esses prêmios. Você vai receber um link, vai colocar teu nome, data de nascimento, a senha do RCN Notícias é Rio Piscinas, e automaticamente você já vai estar faturando e concorrendo a esses prêmios. Mas não é só através da nossa programação que você concorre a prêmios, não. Beto Silva, comprando também nas empresas parceiras, é possível concorrer a muitos prêmios. Pois é, Ana Cristina, você comprando nas empresas que são parceiras também da promoção, do Natal Verde Amarelo, você concorre ainda a 500 reais toda sexta-feira. Já pensou aqui, então? Vai ajudar, inclusive, a pagar até a primeira parcela do IPVA do seu carro. 500 reais, lembrando aqui as empresas a multisoldas, depósito de gás Avenida, a Ótica Especializada, a Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, depósito de gás ao gás, postos BRNK e também no Paraty, trilhas da Amazônia, Touareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, também Rio Piscinas, Sol Imóveis e RKM Máquinas, Ana Cristina. Bora participar, gente? É só você comprar nessas empresas parceiras que vocês também vão estar concorrendo aí muitos prêmios e a 500 reais. Já pensou ganhar quinhentão, hein? Ô, se ajuda nesse final de ano. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro, nós vamos ao intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o Albert Silva, direto das ruas da cidade. Já, já, nós vamos falar também sobre as novidades no Hospital Auxiliadora, que começou a oferecer novos procedimentos cirúrgicos. E a gente tem uma reportagem muito bacana também a respeito de uma horta comunitária. Gente, é muito bacana esse projeto. A gente vê tantos terrenos baldios aí em Três Lagos que poderiam ser aproveitados para esse tipo de projeto. Já, já, a gente mostra como que funciona esse projeto da horta comunitária. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. R.C.M. Notícias. Está sabendo que dia 16 de dezembro tem Murilo Ruf em Três Lagoas? É claro que eu estou. Sabe para quem que eu já contei? É, está todo mundo sabendo do show do ano. Se eu for problema, hoje eu estou deixando de ser... Murilo Ruf é ao vivo na inauguração da Estação Três Lagoas. Espaço 100% Fé na Areia. Para você curtir numa experiência diferenciada, esse mega show. Ingressos à venda, acesse ticket360.com.br. Aí você escolhe, ingresso pista, área VIP ou deck premium. Eu já garanti o meu. Já estão até vendo? Você curtindo. Um pezinho na areia. Dia 16. Com Murilo Ruf. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Alerta para risco de nova epidemia da dengue. Chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito. É a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã o óleo quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção. Tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho. Amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes. Preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR. Nikkei. Paraty. Lojas Mariano. Verde dinheirinho. Amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e oito minutos agora. Sete e oito. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. O Beto Silva tem um recadinho bacana para a gente agora de saúde, Beto. Pois é, Ana Cristina. Vamos cuidar muito bem da sua saúde no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora. Você encontra tudo o que você precisa para cuidar sempre da sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas. 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer sempre o melhor tratamento a você. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular também, com suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a nossa região. Sete horas e nove minutos agora. Sete e nove. Vamos ao vivo com o Albert Silva? Porque o Albert tem informações para a gente a respeito do ônibus da Justiça Itinerante. Toda semana a gente tem divulgado aqui um local que tem esse atendimento de graça para a população. É prestação de serviço. Muitas pessoas querendo saber desse atendimento. Albert, bom dia para você. E onde que o ônibus da Justiça Itinerante vai estar nesta semana? Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, na semana passada a nossa equipe estava no fórum, né? A gente até mostrou aí o ônibus bem de pertinho de como que vai ser esse trabalho. Pois é, amanhã começa esse trabalho no bairro Parque São Carlos, né? Que vai receber a unidade móvel da Justiça Itinerante, que vai realizar atendimento a toda a população ali do bairro, viu? Na escola Parque São Carlos. Esse atendimento, Ana, vai ser das 7 da manhã até as 11 horas. E aí agora eu vou falar para você que está acompanhando a gente, né? O que vai ser atendido? O que é atendido aí a Justiça Itinerante? Você que está com problemas aí com cobranças, com indenizações, acidentes de trânsito, cobrança de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas de vizinhança, direito de família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento e as demais causas, Ana, né? Que não ultrapassam aí 40 salários mínimos, tá? O perfil aí dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB e que se enquadram no perfil da Defensoria Pública. Portanto, amanhã, se você precisa desse serviço, vá até o bairro Parque São Carlos. A partir de amanhã, a Unidade Móvel da Justiça Itinerante atendendo toda a população aí na Escola do Parque São Carlos, das 7 às 11 horas da manhã. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí, então, gente, ônibus da Justiça Itinerante no Parque São Carlos, amanhã, quinta-feira, apenas no período da manhã, o atendimento, tá bom? 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, gente. E olha só, em Três Lagoas, um projeto de horta urbana tem ajudado famílias em situação de vulnerabilidade social. A Maria da Glória é uma das participantes beneficiadas com o projeto Horta Urbana, desenvolvido pela empresa Suzana, em parceria com o Centro Juvenil Jesus Adolescente da Missão Salesiana de Mato Grosso do Sul. Maria veio da Bahia para Três Lagoas há 3 anos e estava desempregada. E graças ao projeto, tem conseguido fazer o que gosta e ter uma graninha para sustentar os dois filhos. Eu tô gostando muito desse projeto, foi uma oportunidade. Uma, que eu estava desempregada e a Suzana, junto com a Missão Salesiana, acolheu muitas mães, né? E esse projeto tá ajudando muita gente. Toda sexta-feira, nós levamos as verduras para casa. A renda é muito boa. A gente aqui, estamos tratados muito bem. E aqui, a gente estamos felizes em mexer com as plantas, porque eu gosto de mexer com plantas. Eu me sinto bem e está aqui. Maria, que tem dois filhos pequenos, viu no projeto a oportunidade de trabalhar e conseguir ficar com as crianças. É, eu posso trazer meus filhos, tanto eu como minhas amigas de trabalho. Nós podemos trazer nossos filhos para cá. E aqui é um lugar muito acolhedor. A gente um ajuda o outro. Eu tenho dois filhos e aqui está me ajudando muito, graças a Deus. Na Bahia, Maria Glória conta que já trabalhava com o cultivo de alimentos. E agora, em Três Lagos, está tendo a oportunidade de dar continuidade no que gosta. Dá para matar, sim, a saudade. Mas lá também a gente estava desempregada, a renda lá não estava bem. Esse foi um dos motivos de eu vir para cá. E aqui eu estou gostando e tão cedo eu não quero ir para a Bahia, não. Eu quero ficar aqui trabalhando nessa horta urbana. Bebeu água de Três Lagoas? Esqueci. Bebi água de Três Lagos, já era Bahia. Só para passeio agora. Assim como a Maria da Glória, outras famílias de Três Lagoas são beneficiadas pelo projeto, que funciona no centro de Três Lagoas, como explica a coordenadora do Centro Juvenil, Sade Silva. 100% agroecológica, estamos aqui com um ponto de venda. Para o próximo ano vamos ter um ponto lá na feira central. Já estamos distribuindo em alguns lugares e alguns comércios, lógico, de forma ainda modesta. Já temos algumas instituições que estão vindo aqui, estão buscando essas verduras aqui conosco. E está aqui sempre. Então, quem quiser, quem tiver oportunidade, passe por aqui e leve as nossas verduras. As verduras produzidas no projeto da Horta Urbana são comercializadas nesta banca que fica aqui, em frente ao projeto, nas proximidades da Igreja Matriz. E a renda com a venda dessas verduras é revertida para os participantes do projeto. Nós iniciamos esse projeto no mês de setembro, com 40 famílias. Essa era uma área que a Missão Salesiana tinha, que era um campo de futebol, então a gente estava com uma terra bem pobre de nutrientes. Iniciamos com a limpeza, colocando água, energia. E aí a ideia do projeto é ter um ambiente agroecológico com uma verdura, com um alimento saudável para oferecer para a comunidade. E aí essas famílias abraçaram a causa, eles recebem um valor mensal, e é uma ajuda de custo no valor de 200 reais, em forma de alimentos. Eles estão aqui, aquilo que eles plantam, eles levam para casa, e toda a renda é deles. Então a gente tem técnicos aqui que ficam à disposição para atender, temos um educador que fica aqui, e essas famílias é que constroem tudo isso aqui, todos os canteiros são deles. Além das famílias da cidade que são atendidas pelo CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, o projeto Horta Urbana atende também o assentamento. Nós tivemos uma visita no assentamento São João, e de lá vieram várias famílias. A nossa ideia é tentar ajudar o grupo ali daquela localidade, né? Mas temos aqui pessoas dos quatro cantos do município. O projeto Horta Urbana ainda funciona como uma extensão do projeto Gerando Colheitas, que ensina os alunos que frequentam o Centro Juvenil, na Vila Piloto, como produzir hortaliças mais saudáveis. Nós temos, além desse projeto da Horta Urbana, lá no Centro Juvenil a gente tem um projeto chamado Gerando Colheita, que fica junto com o projeto Gerando Futuro. Nós também temos uma horta lá, que é para essa questão de segurança alimentar, para eles aprenderem como produzir de uma forma orgânica, sem ter nenhum tipo de produto químico na horta, né? Para uma alimentação mais saudável e que seja mais enriquecida para eles. E aí eles vêm para a prática também. Para a prática também. Aqui, tanto aqui quanto lá, eles fazem essa prática. Hoje a gente trouxe eles para conhecerem e para participarem desse projeto aqui, que é para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. E quem fica feliz e com a sensação de que tudo o que planejou valeu a pena é o mestre Armando Catrana, fundador e idealizador do projeto do Centro Juvenil da Missão Salesiana em Três Lagoas. Com muito esforço e perseverança, agora o mestre vê os frutos de um trabalho sendo colhidos. É uma resposta positiva para esta garotada que aprende a ter esse respeito pela natureza, contribuindo com a mesma para ser um sustento da própria família e família dos outros. O amor é que ele aprende a ter pela natureza. É um amor concreto, não é muitas palavras, discursos bonitos. É regaçar as mangas e sujar as mãos de terra. Agora, isto é a resposta talvez mais bonita. E é sim, mestre, a sementinha que o senhor plantou lá quando iniciou o Centro Juvenil em Três Lagoas já está dando frutos e a colheita é essa. Jovens aprendendo a cultivar e a dar valor na alimentação e ocupando tempo com algo que realmente vale a pena. E o fruto do seu sonho, por meio de parcerias, tem servido como renda e alimento para aqueles que mais precisam. Muito bacana, né, gente, esse projeto. Parabéns à Missão Salesiano, Centro Juvenil, a Suzano pela iniciativa em apoiar esse tipo de projeto. E é o que a gente fala, né, esse terreno enorme na área central, tanto tempo ali desocupado e agora se transformou nessa horta urbana. E quantos terrenos baldios existem em Três Lagoas, cheios de mato sujo, poderia ser transformados nesses projetos também, né? Poderia estar ajudando tantas famílias e mantendo esses locais limpos. Sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove. Gente, o governo do Estado homologou ontem, por meio de uma publicação no Diário Oficial, a concessão de 412 quilômetros de rodovia que cortam a região leste de Mato Grosso do Sul. Com a proposta de Hortoga de 150 milhões de reais, o consórcio Rio Brasil venceu em novembro o leilão da rodovia MS-112 e de trechos da BR-158 e da BR-436, que serão mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos ao longo dos 30 anos de contrato. De acordo com a publicação, foi confirmado o resultado da licitação de concorrência dos serviços de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário dessas vias. A MS-112 e os trechos da BR-158 e 436, que passam pelos municípios de Três Lagoas, Selvíria, Inocência, Aparecida do Tabuado, Paranaíba e Cacilândia, vão ganhar melhorias, como a construção de acostamentos, terceiras faixas, acessos, alargamento de pontes, postos policiais e de fiscalização fazendária, postos de socorro mecânico também, de saúde, entre outros, além de praças de pedágios. A região beneficiada abriga em grandes indústrias do setor produtivo em Mato Grosso do Sul. Então, o governador ontem, ele homologou o resultado dessa licitação que concede à iniciativa privada essas rodovias. A MS-112, essa rodovia que dá acesso para Selvíria e trecho da BR-158, que dá acesso para Aparecida do Tabuado, Paranaíba, essas rodovias serão privatizadas e terão pedágios. Foi entregue, então, foi homologado ontem, foi confirmado o resultado da licitação e entregue à iniciativa privada. Sete horas e vinte e um minutos, sete e vinte e um, e o Hospital Auxiliadora realizou, gente, as primeiras cirurgias cardíacas e pediátricas na história da humanidade. Tanto o procedimento cardiológico realizado, foi realizado em uma mulher, e também o procedimento foi realizado numa criança, o procedimento pediátrico, né? Foi realizado em um bebê recém-nascido. E graças a Deus, os dois procedimentos transcorreram super bem, gente. Deu tudo certo, tudo dentro do esperado. E ontem, a direção do Hospital Auxiliadora realizou uma coletiva de imprensa para falar do sucesso desses procedimentos. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. Imagine ter o coração parado por duas horas, mas você continua vivo. Contraditório, mas real. Foi esse o trabalho realizado de maneira inédita pela equipe de profissionais do Hospital Auxiliadora de Translagos durante a primeira cirurgia cardíaca na história da unidade. O procedimento foi realizado em uma mulher e transcorreu dentro do esperado. Como explica o cirurgião cardíaco, Dr. Eduardo Toniasso. O melhor tratamento para este caso é o tratamento cirúrgico, é o reparo da válvula mitral, a substituição dessa válvula por uma prótese, por um mecanismo, por uma máquina que vai fazer o trabalho dessa válvula mitral. A cirurgia é feita com circulação extracorpórea, é necessário parar o coração da paciente por pelo menos duas horas. O cirurgião abre o coração, retira a válvula defeituosa, a válvula nativa da paciente defeituosa, coloca a prótese no lugar e enche o coração de sangue novamente, fecha o coração, faz o coração bater de novo, e aí retira o suporte, a circulação extracorpórea, e, claro, fecha o paciente, né, e faz a recuperação na UTI, e graças a Deus a paciente evoluiu muito bem no pós-operatório. O enfermeiro perfusionista Luiz Guilherme Almeida foi o responsável por manter a paciente viva durante o procedimento. Eu exerci o papel de circulação extracorpórea, que nada mais é do que ser o coração e o pulmão dessa paciente. Então, no momento dessa cirurgia, foi a hora que eu tive a oportunidade, né, de a gente manter esse paciente em uma máquina especial, com tratamento especial, onde todo aquele sangue, ele é drenado para esse circuito descartável, e a partir desse momento eu consigo controlar todas as funções vitais desse paciente, seja a pressão, seja a oxigenação, o controle dos exames, e mantendo principalmente o coração parado. É o meu papel de manter esse coração parado, seguro, de uma forma que ele não se deteriorize, né, ele tenha uma conservação total desse órgão, para que o cirurgião possa fazer o brilhante trabalho dele, de corrigir as estruturas anatômicas, e entregar esse paciente da melhor forma para a família. Segundo o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderon, o hospital não comemora apenas este procedimento. É que, recentemente, foi realizada na unidade a primeira cirurgia pediátrica em uma menina recém-nascida. Isso só foi possível porque o Auxiliadora conta agora com uma UTI pediátrica, inaugurada em setembro. Saber que esse procedimento foi realizado, porque nós trouxemos, levamos um tempo para trazer um profissional que é um cirurgião pediátrico, para atuar dentro do Hospital Auxiliadora. Eu estava em busca desse profissional mais ou menos um ano e meio. Não existe, só que no estado existe 14 cirurgiões pediátricas que estão lá no estado, em Campo Grande. Mas para Três Lagos não tinha nenhum, que nós fomos buscar esse cirurgião pediátrico de São Paulo, que hoje faz parte da nossa equipe, que vem dar guarida para a nossa equipe de UTI neonatal. Oito em cada dez pacientes que são atendidos no Hospital Auxiliadora são vindos do SUS. O Auxiliadora se consolida como hospital referência, tanto no atendimento, quanto na realização de procedimentos cirúrgicos em todo o estado. E já faz planos mirando no futuro. Nós, no ano de 2023, estamos com projetos de ampliação de estrutura de centro cirúrgico. Nós estamos trazendo de três salas, de quatro salas cirúrgicas para oito salas cirúrgicas, para trazer mais comodidade para a sociedade, para os profissionais médicos que estão operando, que eles precisam também ter mais acessos à nossa estrutura para poder fazer os procedimentos cirúrgicos. No futuro, nós queremos mudar ainda mais, trazer procedimentos ainda mais expressivos, como esses que a gente já trouxe. O Hospital Auxiliadora atende pacientes de dez municípios da região Costa Leste. E antes desses serviços, muitos pacientes precisavam ser encaminhados para Campo Grande. Há pouco tempo atrás, falava-se que o melhor médico era o avião. E hoje, o melhor médico, o melhor complexo médico hoje, está aqui dentro de Três Lagos. Onde é que você sair? Você vai sair para quê? Para tratar a oncologia? Hoje, nós vivemos em cima de protocolo. Oncologia, câncer, trata-se muito bem aqui, tanto na parte clínica, quanto na parte cirúrgica, na parte invasiva. Cardiologia, na parte clínica, na parte de diagnóstico, no partamento clínico, semi-invasivo e invasivo. E na maioria, em muitas especialidades, isso está acontecendo. Na cardiologia, como você fala, na pediatria, hoje nós temos uma UTI neonatal, nós temos um cirurgião pediátrico. Três Lagos é o maior centro de referência dentro da medicina, em toda a região, nos últimos tempos, e isso é uma condição que só vai aumentando. Muito bom, né, gente? Muito importante esses novos procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Auxiliadora, novos atendimentos, isso é muito bom. Na sexta-feira passada, a gente conversou aqui com o diretor do hospital, Marco Antônio Caldeirão, e tem muito mais novidade por aí, né? Isso vai evitar que muitos pacientes tenham que se deslocar de Três Lagoas para Campo Grande ou para outras cidades em busca desses serviços, e o hospital vai se tornando referência em saúde regional. 7h27, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox, Rua João Carrato, 1040 RCN Notícias Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato, 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Ei, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café? Já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo Verde dinheirinho, amarelo canarinho Compre com as empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKN Máquinas Óptica Bambu Brasil Nova Opção Materiais de Construção Loteamento OT Ateliê Camponini Cama em Box Verde dinheirinho, amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias 7 horas e 30 minutos, 7h30 Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia Nós voltamos com o Albert Silva que tem informações pra gente agora A respeito das oportunidades de emprego pra esta quarta-feira Albert, quantas vagas disponíveis pra hoje na casa do trabalhador? Bom dia novamente Oi Ana, bom dia Pra você que tá ouvindo, pra você que tá assistindo a gente aqui Nesta manhã no nosso RCN Notícias São 187 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho, viu? Você pode passar lá na rua Muniro Tomé, número 86 no centro Aqui em Transagoas A Casa do Trabalhador atende de segunda a sexta-feira Das 7h até às 5h da tarde Tem vagas pra você que quer ser repositor em supermervagos Repositor em supermercados, desculpe Servente de obras Vendedor de porta a porta Só pra vigia Ana, são 50 oportunidades, viu? Motorista de ônibus rodoviário Motorista de ônibus urbano Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações Oficial de serviços gerais também Tem operador de caixas Que são 5 oportunidades Então vá lá na Casa do Trabalhador Na rua Muniro Tomé, número 86 no centro Porque são 187 oportunidades Você pode baixar o aplicativo, viu? O aplicativo MS contrata mais para trabalhadores E aí o que que acontece? Você vai fazer o agendamento O pessoal vai te atender aí com hora marcada Então oportunidades tem Basta você procurar E a Casa do Trabalhador tá de braços abertos Pra te atender com todo carinho Eu volto com você, Ana Muito obrigada, Albert 7h32 agora, 7h32 minutos E os vereadores de Três Lagoas Aprovaram durante sessão ontem Um projeto de lei Que destina 200 mil reais Para a PAI de Três Lagoas Durante sessão desta terça-feira Vereadores aprovaram dois projetos de lei Um deles é o que autoriza a Prefeitura A repassar 200 mil reais Para a Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais A PAI de Três Lagoas Como explica o líder do prefeito na Câmara Antônio Wemke Jr. É o projeto de lei número 121 Chegou na Câmara A gente colocou em pauta Eu, enquanto o líder do prefeito Pedir que seja votado em regime de urgência Os vereadores concordaram com o pedido E nós aprovamos Autoriza o Poder Executivo Afirmar termo de compromisso Com a PAI de Três Lagoas E revoga uma norma anterior E está permitindo que o município Por meio desse projeto de lei Encaminhe 200 mil reais para a PAI Para que a PAI Junto com o seu plano de trabalho Possa desenvolver ali estratégias Que vêm ao encontro Dos anseios dos seus alunos De toda a comunidade Que necessita desse serviço Que é prestado de forma Bastante significativa e relevante Então a gente fica feliz Porque os vereadores Entenderam esse pleito O Executivo Teve essa solidariedade E nós aqui Enquanto vereador Enquanto líder da administração Conversando com os prefeitos Podemos aprovar esse projeto Na manhã de hoje E a gente sabe que a PAI Sempre precisa do apoio da prefeitura Exato E a gente está vendo possibilidades Inclusive de aumentar esse recurso Para o ano que vem Da mesma forma outros projetos Bom, além desse projeto Teve mais um O outro é um projeto De decreto legislativo De autoria inclusive Da vereadora Evalda Que denomina A sala da procuradoria Da mulher na câmara Que leva o nome Da senhora Ana Falco Os vereadores ainda Devem realizar Mais duas sessões ordinárias Antes de entrarem Em recesso De final de ano Mas segundo o líder Do prefeito da câmara Não está descartada A possibilidade De outras sessões Extra ordinárias Para limpeza da pauta De acordo com o líder Do prefeito Outros projetos de leis Serão encaminhados Pelo executivo Para serem apreciados Pelo legislativo Chegarão outros projetos Aqui Inclusive um Que é muito esperado Que é no tocante É o Parque das Lagoas A Lagoa do Meio E a Lagoa Menor Então nós temos sessão Dia 13 e dia 20 Não descartamos A possibilidade De fazermos Sessões extraordinárias Sem custo nenhum Para que a gente possa Limpar toda a pauta Nós temos ainda Algumas dezenas De projetos Que estão tramitando Nessa casa Seguindo o rito normal Além dos projetos Que estarão chegando Do executivo Hoje mesmo Teve três novos projetos Dois vereador E um de Do executivo Que entrou em pauta E que vai seguir a tramitação Ainda durante a sessão Desta terça-feira Famílias que ocuparam Uma área da prefeitura No bairro São João Em Três Lagoas Compareceram com faixas E cartazes Para continuar pedindo O apoio do legislativo Para que elas consigam A casa própria O líder do prefeito Na câmara Destacou que a situação Da ocupação Desta área Encontra-se judicializada Vem fazer o apelo A gente respeita A manifestação pacífica Aqui dentro da câmara municipal Dos ocupantes De uma área Da prefeitura Na vila São João Essa demanda está judicializada Recentemente Foi dada uma decisão Do STF Pedindo para que os tribunais De justiça Criem Um órgão Para estar resolvendo Essa situação Esses conflitos E a gente está aguardando A única novidade Nesses últimos 90 dias É que a prefeitura Agora está notificando Alguns ocupantes Que estão construindo Em área pública Porque a questão De você ter o barraco De você criar uma campanha Ali é uma situação Agora construir Precisa também Além de ser em área pública Tem que seguir regras Que constam No nosso código de postura Então a prefeitura Realmente está notificando E está proibindo isso Agora são 7 horas e 36 minutos 7h36 Então esses foram Alguns dos assuntos Debatidos Durante a sessão de ontem Da câmara de vereadores E um projeto aprovado Que destina 200 mil reais Para a PAI Uma entidade tão importante Que precisa muito Da ajuda da sociedade Mas não é só a PAI Que precisa de ajuda Da sociedade Gente Nós temos aqui em Três Lagoas Também O Lar dos Idosos Que precisa muito Da ajuda de todos E pra gente falar um pouquinho Sobre o funcionamento Do Lar dos Idosos Nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios O doutor Cristóvão Lages Canella Que é o diretor O responsável hoje Pelo Lar dos Idosos Aqui de Três Lagoas Doutor Canella Bom dia Seja bem-vindo Bom dia Ana Bom dia a todos Que nos veem Muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui Doutor Canella Vamos falar um pouquinho Sobre o funcionamento Do Lar Como que a gente chega Nesse final de 2022 Como que está O funcionamento Do Lar dos Idosos Nós chegamos muito bem Graças à sociedade Sociedade é extremamente generosa E quando você me convidou Para vir até aqui Eu falei Opa Uma oportunidade Para agradecer Porque nós temos Muito a agradecer O Lar está muito bem Os idosos Têm uma excelente Qualidade de vida Com seis refeições Com tratamento Dentário Com tratamento de saúde Enfim Nós estamos As dependências físicas Também Nós conseguimos Neste ano Realizar alguma melhoria Ali dentro Então nós só temos A agradecer E o Lar está Muito bem Graças à sociedade Sobretudo graças a Deus Hoje quantos idosos Estão no Lar? São 32 idosos Acolhidos Em espaço Em apartamentos Construídos Segundo o estatuto Do idoso Com todas as necessidades Que eles precisam E outras também Que muitas vezes Aqui fora Nós não conseguimos Os idosos não conseguem Nós temos lá Os passeios Momentos diferenciados Que nós temos ali As recriações Que nós temos Sem dizer De todo o acolhimento Que ele recebe ali Por profissionais Já que para cuidar De um idoso É preciso ter qualificação Com certeza E a gente tem Acompanhado O trabalho Eles tem ido Inclusive ao shopping A lagoa E isso é muito bom Vão sair só daquele convívio Daquele espaço Né doutor Exatamente Nos próximos dias Eles irão ao circo Né Há uma empresa aí Que patrocinou O ônibus E as despesas O lanche E eles vão Passear No circo Terão uma sessão De circo lá Me parece Não sei Parece que exclusivamente Para os idosos E eles vão Terão essa oportunidade Também Dentro desse espaço Que nós falamos De recriação Que maravilha Doutor A gente sabe Que o custo Para se manter Um idoso É muito alto Para se manter Uma família Genoifácia Um idoso A gente sabe Que o custo Ele é maior ainda Como que vocês Têm feito Para manter O funcionamento Do lar dos idosos Nós temos Muita ajuda Não há como Negar A principal Despesa Que nós temos É com os colaboradores É uma despesa Que Alcança um valor Substancial E essa despesa É bancada Pela municipalidade E nós prestamos Contas Mensalmente Mas esse valor É exclusivo Para remuneração Para verbas salariais Não podemos Comprar Com esse recurso Uma fralda Não podemos Comprar Alimentos Enfim Toda a manutenção Todo o custeio Do lar Ele vem Dessas doações Das doações Dos próprios idosos Que segundo o estatuto Do idoso Nos permite Recolher uma parcela Do benefício Que eles têm Se não tem benefícios Nós vamos atrás Para obter o benefício Porque são idosos Vem também Do aluguel Da escola Irmã Sheila Ali do lado Da antiga creche Irmã Sheila Que nós alugamos Vem do brechó Do Mercatudo Onde nós vendemos A preços simbólicos Tudo aquilo que a sociedade Nos doa Em matéria de roupas Utensílios domésticos Usados Que nós colocamos Ali a venda E esse valor É revertido Para o lar dos idosos Então da somatória De todos esses Exforços Mais a participação Da sociedade Que às vezes Deposita na conta Do grupo Da fraternidade Ou vai levar Diretamente lá A sua doação Desse conjunto todo Nós temos Uma receita Que permite Dar uma boa Qualidade de vida Aos idosos Ali abrigados Doutora A gente sabe Que a população Ela está envelhecendo A população idosa Aumenta cada vez mais Graças a Deus Com a qualidade de vida Melhor As pessoas estão Vivendo mais E a gente sabe Que hoje são 32 idosos O lar não tem Mais capacidade De atender Muito mais que isso E a gente tem visto Por exemplo Às vezes a prefeitura Fazendo convênio Com o lar dos idosos Betel De Castilho Com o lar dos idosos De Silvira Eu tenho acompanhado Isso no diário oficial Três Lagos Comportaria mais Um lar dos idosos Ou é possível Ampliar ali Como que o senhor Analisa essa situação Analiso do ponto de vista Que você fez A introdução do assunto Há o lar dos idosos De Castilho Que recebe ajuda Também no município Como há o lar dos idosos De Silvira Que também recebe ajuda Do município Então isso já determina Que há necessidade De construção Somado ao fato De que nós temos Uma lista de espera Dentro do lar dos idosos Então isso nos permite dizer Que a construção De um espaço Dedicado tão somente Aos idosos E dotado de profissionais A altura Dentro desse espaço Para um trabalho sério Seria muito bem-vindo A Três Lagos Eu acho que é necessário sim Então cabe Ao poder público A gestão Desse espaço A gestão Desse Desse local De um novo Lar dos idosos Ou com outro nome Que se dê Mas que possa Abrigar os idosos Em todas as suas necessidades Hoje qual que é A fila de espera Que vocês têm? É uma fila grande Porque as famílias Muitas vezes Nos procuram Demonstrando A necessidade Porque como você mesmo Já manifestou Aí As famílias estão envelhecendo Há uma qualidade De vida melhor Há uma expectativa De vida maior E chega um momento Em que às vezes A própria família Não consegue dar Aquilo que o idoso Necessita Porque são idosos também A gente tem casos lá É um caso recente Abrigamos ontem Ou anteontem Uma senhora de 92 anos Lúcida Com uma Com uma Com uma capacidade Muito grande De entendimento Das coisas Isso é muito bom Porque vai estar Conosco ali Até O momento do seu desencarne Vai estar conosco E recebendo também Uma boa qualidade de vida Para que ela continue bem Então Nós Nós sempre prezamos Para que Essa qualidade de vida Não caia É um pedido Sempre também Do conselho Que rege O grupo Da fraternidade espírita José Xavier Que é o mantenedor Do lar dos idosos E nós vamos Caminhando muito bem Nessa somatória De esforços Do lar Dos fraternistas Da sociedade Do poder público Através do município Só né Através do município Isso nos ajuda Bastante E faz com que Nós tenhamos Uma excelente Qualidade de vida Ali dentro E nós esperamos Que para o ano novo Também Nós possamos Continuar Dentro dessa Né Dessa Esse sistema De levar adiante Melhorando mais Né Se possível Essa qualidade de vida Também Eu gosto de lembrar Muito dos Músicos Que lá vão No final de semana Né Eles vão Levar um pouco de música Para os idosos A eles também O nosso agradecimento É verdade A gente já esteve lá fazendo reportagem e a gente viu o quanto que esses idosos são bem tratados. E isso é muito bom, né? A gente saber que esses idosos recebem todo o atendimento, um carinho, muitas vezes até melhor do que em algumas casas. Me permite, Ana? Claro, doutor. Convidar a população para que visite o Lar dos Idosos. Todas as quintas, né? Nós não estamos mais no período de pandemia, então a gente está aberto à visitação. Todas as quintas e domingos, a partir das 15 horas, o Lar dos Idosos está aberto para visitação. Então vá lá visitar. Você vai voltar com uma energia diferente, muito boa. Não é necessário levar nada porque eles têm seis refeições no dia. Eles se alimentam muito bem. Eles precisam apenas do seu sorriso, do seu olhar, do seu carinho, da sua atenção. 30 minutos que você passar lá dentro numa visita. Se quiser, escolha um idoso para apadrinhar tão somente para a visita, né? Enfim, você vai encontrar também um ambiente que é um ambiente saudável. Não é um ambiente que vai, de alguma forma, te constranger. De forma alguma. Vai te deixar feliz. Um ambiente bem cuidado, um ambiente saudável. Com idosos bem cuidados também, porque eles têm dois banhos por dia, né? Além da alimentação, essas coisas. Tem pessoas que cuidam, profissionais que cuidam desses idosos. Então vocês vão encontrar um ambiente muito bom. E vão voltar de lá com uma energia muito boa de ter feito uma visita, ter praticado um gesto de caridade. Não tenham dúvida disso. Com certeza, doutor. O bem que faz. A gente tem, inclusive, umas imagens, Beto, de alguns idosos. Por quê, gente? A gente vai mostrar algumas imagens. Porque todos os anos é feita uma campanha com aquela plaquinha dos idosos pedindo algum presente. Eu gostaria de ganhar isso no Natal. Mas como esse ano não foi possível eles realizarem, né? Essa plaquinha, divulgação nas redes sociais. A gente tem as imagens dos idosos que vocês podem apadrinhar. Pode ser com um presente, gente. Você pode ir lá fazer uma visita, como o doutor Canella disse. Pode apadrinhar um para você bater um papo. Olha, eu quero vir aqui bater um papo com esse idoso. Eu quero vir aqui trazer uma camiseta para esse idoso. Eu quero vir aqui trazer um abraço para esse idoso. Então, são tantos idosos que precisam aí de carinho, de atenção. Se você tem um presentinho, a gente já viu aí nas outras campanhas. Às vezes eles pedem um perfume, uma camiseta. São coisas tão simples, mas que faz a diferença. Olha eles aí no shopping, gente. É uma coisa tão bacana, é uma coisa tão bonita. Se você pode ajudar, se você pode colaborar, com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, né, doutor? Verdade. Você falou muito bem, Ana. É tudo isso aí só que nós precisamos, né? Da visita, da solidariedade. E quando aproxima o Natal, nós percebemos que as pessoas ficam mais solidárias, mais fraternas, né? Então, que tal você tomar a decisão de que daqui para frente você fará uma visita ao lar? Vai apadrinhar alguém sem necessidade de levar nada? Apenas para levar o seu abraço, levar o seu carinho, a sua atenção? Vai fazer a diferença como você se expressou? Com certeza. E doutor, também vocês estão sempre precisando de fraldas geriátricas, porque é muito grande, né, o uso da fralda geriátrica, né? Sem dúvida. Para manter essa higienização dos idosos, nós precisamos muito de fraldas, né, geriátricas tamanho G ou GG. Então, nós sempre pedimos, por quê? São utilizados mais de 200 fraldas, 220, 215 por dia. Por que isso, tanta fralda por dia? Para mantê-los higienizados. Alguns idosos têm uma incontinência urinária, outros têm uma situação que não permite o que necessita que se troque fraldas de maneira mais constante. Então, nós a utilizamos em torno de 220, 215 fraldas todos os dias. Então, falta fralda. Então, se você puder ajudar levando um pacote de fralda G ou GG, leve. Mas, também observamos, e eu vou aproveitar o momento aqui, para dizer que muitas famílias, muitas pessoas quando fazem aniversário, ao invés de presentes, já que a vida lhes deu, o seu trabalho, eles têm a felicidade de terem tudo que necessitam no campo material, eles pedem que os presentes sejam em forma de fraldas. E nos levam as fraldas, ou pedem para que a gente busque as fraldas lá na sua residência. Então, faça isso. Quando fizer um aniversário, principalmente dos idosos, porque as crianças pedem uma comemoração diferente. Mas, aniversário dos idosos, peça que o presente venha em forma de fraldas, G ou GG, e nos empreste essas fraldas, passe para o lar dos idosos essas fraldas. Nós podemos ir buscar na sua residência, ou onde quer que esteja, nós temos essa possibilidade. Então, é apenas uma sugestão, para que, nesse final de ano, no momento em que nós ficamos mais fraternos, os corações ficam mais sensíveis, você possa iniciar um novo projeto para o ano que chega, iniciando por esse gesto de caridade, para com os idosos do lar dos idosos, e para com os idosos da sua casa também. Porque aqueles que têm idosos, sabem muito bem do que nós estamos falando. É verdade, exatamente. Gente, então, fica aí o recadinho para você, você que pode ajudar, você que pode colaborar. Vamos contribuir com o lar dos idosos. Eu sempre digo que é melhor você dar do que receber, né? Melhor você sempre estar nessa condição de poder ajudar do que receber. Então, se você pode, ajuda, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Fica à vontade para as suas considerações finais, viu, doutor? Nós, a primeira coisa é agradecer, né, agradecer, eu até me emociono quando fala de agradecimento, porque é muita gente que leva a sua contribuição, muita gente. E nós observamos também que o fato de nós termos um espaço onde é bem cuidado, onde é bem direcionado os recursos que formam a receita, né, também nos ajudam nessa credibilidade, ajudam as pessoas a levar até o lar a sua contribuição. E é isso que nós realizamos, né? Então, gratidão a todos que colaboraram. Ao poder público, à sociedade, aquelas pessoas que todo mês depositam uma quantia lá na conta do grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, porque vai direcionado para lá, as pessoas que trabalham no Mercatudo, as pessoas que trabalham na Campanha do Quilo, as pessoas que trabalham lá na Casa da Sopa, que agora oferece refeições para muita gente de segunda a sexta-feira, as pessoas que trabalham dentro do centro, que acolhe, né, no momento de uma oração, de um passe, a todos que direto ou indiretamente contribuíram para um ano muito farto, muito bom, é muito bom, nós agradecemos de coração e esperamos que a sua contribuição permaneça, né, ao grupo RCN também, cujo diretor já foi diretor do Lar dos Idosos, a todos o nosso agradecimento, a você, Ana, pelo convite, isso nos dá a oportunidade de agradecer, eu acho que o ato de agradecimento é um gesto muito bom, é um gesto nobre, e nós gostamos muito de agradecer, porque nós temos muito motivo para agradecer, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu, doutor? Hoje nós conversamos com o doutor Cristóvão Lages Canella, que é o diretor-presidente do Lar dos Idosos de Três Lagoas, falando um pouquinho do funcionamento dessa instituição tão importante na vida dessas pessoas. E se você pode colaborar, mais uma vez eu repito, entre em contato com a direção do Lar dos Idosos, pode fazer doação de fraldas, presente, ou até mesmo a padrinho idoso, para você ir lá bater um papo, conversar com eles, isso é muito importante. E o Grupo RCN de Comunicação, viu, doutor, está de portas abertas sempre para o Lar dos Idosos. 7h52, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias! Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias! Está sabendo que dia 16 de dezembro tem Murilo Ruf em Três Lagoas? É claro que eu estou! Sabe para quem que eu já contei? É, está todo mundo sabendo do show do ano! Se eu for problema, hoje eu estou deixando de ser... Murilo Ruf é ao vivo na inauguração da Estação Três Lagoas. Espaço 100% Fé na Areia, para você curtir numa experiência diferenciada, esse mega show! Ingressos à venda, acesse ticket360.com.br. Aí você escolhe, ingresso pista, área VIP ou deck premium. Eu já garanti o meu! Já estou até vendo você curtindo! Um pézinho na areia, dia 16, com Murilo Ruf, ao vivo na Estação! Ah, vai ser tudo de bom! Só um pouquinho de paciência, vá! Promoção exclusiva! O RCN! Juntos, a gente faz a diferença! Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã, eu olho o quintal. Amanhã, pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Agora são 7 horas e 56 minutos, 7h56. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente é com o Isael Espíndola, tivemos um probleminha no link aí com o Isael. Beto, manda de novo para ele o Vemix, para a gente ver se a gente consegue falar com o Isael Espíndola. Por que, gente, ele está acompanhando aí o caso daquela senhora que está internada no Hospital Auxiliador em estado gravíssimo, né? Nós falamos bastante sobre esse assunto ontem, hoje também no início do jornal, sobre os acidentes de trânsito. Nesse caso aí desta mulher, o motorista fugiu, não prestou socorro. Estavam duas pessoas em uma motocicleta. Uma recebeu alta, está em casa, está com a perna enfaixada. Infelizmente, a outra, né, que era passageira da moto, ela está em estado gravíssimo, é internada ainda no Hospital Auxiliadora. E agora, pela manhã, o Isael está acompanhando, inclusive, o esposo desta mulher, que foi até a delegacia, porque a gente quer saber, e aí, o condutor? Se apresentou, não se apresentou? Como que vai ficar essa situação? Isael Espíndola, bom dia para você. Quais são as novidades a respeito desse caso? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Eu falo direto aqui do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, o SIG, né, porque o SIG encontrou o veículo e identificou o motorista que teria ocasionado o acidente na última sexta-feira, no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Orestes Prata Tibéri. Bom, ele foi identificado, ele veio até a delegacia, pois não estava mais no período do flagrante, foi posto em liberdade. Nesta manhã de quarta-feira, o esposo da dona Sueli já está aqui, inclusive, onde ele vai conversar aí com o delegado sobre este acidente, né, passar mais informações deste acidente, viu, Ana? A gente tentou conversar ali com o esposo dela, mas ele já estava entrando para a sala do delegado, onde ele vai conversar agora, a partir de agora, com o delegado, para saber aí o que foi feito, né, por que o motorista fugiu e o que vai ser feito agora deste caso. O que a gente sabe, viu, Ana, é que a dona Sueli, ontem, na terça-feira, fez dois exames no Hospital Auxiliador, ela está na UTI, o estado clínico dela é considerado grave e os dois exames apresentaram a morte encefálica. Antes de entrar na sala, o esposo da dona Sueli, o senhor Radamés, ele me informou que, na tarde de ontem, por volta das 15 horas, ela fez um novo exame, esse sim, mais complexo, né, para saber se realmente aí vai ser considerada a morte encefálica ou não, só que esse resultado ainda não saiu e deve sair na manhã desta quarta-feira. Nós vamos aguardar aqui, viu, Ana, aqui no setor de investigações gerais, nós vamos conversar com ele, com o senhor Radamés, nós já conversamos com a Solange, a Solange, inclusive, era a piloto da motocicleta na hora do acidente, nós vamos aguardar aqui para conversar com o senhor Radamés, como é que está toda a família, né, nessa situação aí, onde a dona Sueli está internada na UTI do Hospital Auxiliadora, e claro, também vamos tentar gravar aí com o delegado, o Ricardo Cavanha, ele que é o titular aqui do SIG, para saber como é que se chegou, como é que foi a investigação até o que teria ocasionado esse acidente, viu, Ana? Tá certo, Israel, muito obrigada pela tua participação, mais informações, gente, sobre esse caso, logo mais às 11 horas no TVC agora, o Israel vai trazer mais detalhes desse acidente gravíssimo, olha aí, informações de que essa mulher teria tido morte encefálica, os exames ainda vão confirmar, olha, é o que nós falamos, né, pessoal, é muito complicado o que vem acontecendo no trânsito, olha essa situação, enfim, a polícia precisa entrar no caso agora, até porque o motorista fugiu, não prestou socorro, e a gente vai continuar acompanhando às 11 horas, o Israel vai trazer mais detalhes, então, a respeito desse caso, e claro, também, no portal de notícias RCN67, mais informações sobre esse acontecimento aqui em Três Lagoas, que a gente lamenta muito. Oito horas em ponto, só quero deixar registrado aqui o recadinho da professora Gedalva, ela diz, querida Ana Cristina, hoje a nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, louva a Deus pelos 14 anos de ordenação presbiterial do padre Maurício de Oliveira, obrigada, viu, professora Gedalva, pelo recadinho, parabéns, então, ao padre Maurício de Oliveira da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, a gente volta amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Uma excelente quarta-feira para você. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox, Rua João Carrato, 1040 RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora